a cadeia, tá? Se eu posso fazer mais simples, eu faço, ok? Entendido? Então você tem que a função cena é diferenciável, a função com cena é diferenciável, vou apagar isso aqui que é a demonstração, fica só o resultado, foque no resultado pessoal, foque no resultado que vocês tem que aprender a fazer a conta, tá? Mas eu tenho que justificar os resultados para vocês, senão o negócio fica só. Mas tem uma observação que eu quero fazer, eu não fiz na aula anterior, mas eu tenho tempo para fazer aqui, e eu devia ter feito na aula anterior, que é aula voltada para quem vai mais até ser professor. Eu sei que vocês lá no ensino médio e no ensino fundamental também, no ensino médio, né? Desenhava o gráfico do seno com uma moeda, não era? Não era? Pegava uma moeda, né? Pegava uma moeda, fazia uma coisa, pra desenhar o gráfico do seno, fazia uma coisa obsceno, obsceno, né? Vocês faziam assim, o negócio que era, né? Obsceno, né? O seno fazia um negócio que era obsceno, então vocês pegavam a moedinha e fazia o gráfico do seno assim. Não era? Não era esse negocinho aqui? Ridículo isso, tá? Por que, gente? Vamos lá, primeira coisa, ó, se você observar, ó, vamos fazer só o gráfico do seno aqui, né? Ó, pegar aqui, eixo Y, agora é eixo Y mesmo, que é o grafo do seno, que é o grafo do seno. Vou pegar aqui uma parte, só um pedaço, tá? Tá? Tá bom? Deixa eu ver aqui, aqui. Pega aqui o pi sobre 2, sobre 2, aqui o pi. Nessa toada, qual é o próximo? Qual é? 3 pi sobre 2. E continuo aqui, isso aqui é quem? 2 pi. Basta fazer até de 0 a 2 pi, porque ela é periódica. E o maior valor é quem? Primeiro já começa. Pi sobre 2 é maior do que 1,5. Então, o 1 já é bem menor do que 1,5. O 1 já tá por aqui, ó. Tá? Vamos dizer assim, o 1 já tá por aqui. O que é maior? Olha aí, ó, apagando com o dedo, ó. 1 e o menos 1. Então, mão livre, pra ganhar tempo. Beleza. Deu certo. Deu certo não, né? Mão livre aqui, pra ganhar tempo. Qual é a derivada do seno no zero? Qual é? Qual é a derivada do seno no zero? Cosseno de zero, que é quanto? 1. Significa que a reta tangente aqui é uma reta horizontal. Horizontal não. É a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Uma reta assim. Então, o seno, pessoal, ele sai daqui tangenciando essa reta. E ele chega aqui, qual é a derivada do seno no pi sobre 2? Que é o... é menos... é, desculpe, é o cosseno de pi sobre 2. Que é quanto? Zero. Significa que a reta tangente aqui, ela é... Agora aqui, sim. A reta tangente aqui, ela é horizontal. Então, o seno sai daqui, pessoal, tangenciando essa bissetriz. Então, o seno sai aqui, ó. E sai assim, ó. E chega aqui, tangenciando aqui. Então, nada de moeda. Tem moeda, porque a tangente aqui é a bissetriz do primeiro e... Terceiro quadrante. Aí chega aqui, qual é a derivada do seno no pi? Menos 1. A reta tangente aqui é assim, ó. É essa reta com inclinação menos 1. Então, vem pra cá, ó. Faz isso. Aí continua, ó. Aí vem pra cá, chega aqui tangenciando. E chega aqui, ó. As tangentes aqui são com inclinação. Aqui a inclinação 1, aqui menos 1, aqui 1, tá? Nada de tampinha, nada de moeda. Nem de garrafa. Hã? Não vou dar garrafa. Nem fundo de garrafa, tá? Tá certo? É assim. Nada que se parece com o círculo. Tem nada a ver esse círculo aí, tá? Embora venha no círculo trigonométrico, tá? Mas quando você faz o gráfico do seno e do... O cosseno é a mesma coisa, só que o cosseno passa por aqui assim. O cosseno faz isso, né? O cosseno gráfico é assim. Vem aqui assim. Né? Esse é o do cosseno, tá? O cosseno faz isso. E faz isso. Pronto. Esse é o gráfico do cosseno. Tem uma diferença de fase aí. Já, já. Tá? Tá bom? Tá feito? Entendido aí? Tem que levar em conta as retas tangentes. Tá bom? Derivada do cosseno no zero. Quem é a derivada do cosseno no zero? É menos o seno de zero, que é quanto? Zero. Reta tangente aqui é horizontal. Então, tá aí. Pronto. Apagar o gráfico. Agora vamos às demais funções trigonométricas. Tem mais funções, não tem? E essas são diferenciáveis? Então, primeira conclusão. Até aqui eu tenho o quê? Eu tenho que as funções seno e cosseno são diferenciáveis. Conclusão. Todas as outras são funções diferenciáveis por serem razões de funções diferenciadas. Então, as funções... As funções... As funções o quê? Tangente, cotangente, secante e consecante são diferenciáveis. Agora, falta apenas descrever quem são as suas derivadas, tá? Mas isso é simples. Tá? Isso é simples. Tá? Quem é a tangente de x, quem é? É seno de x sobre o cosseno de x. Qualquer que seja x no seu domínio. Conclusão. Quem é a derivada da tangente em x? Regra do quociente. É a derivada do seno em x, que é o cosseno de x, derivada do numerador, vezes o denominador, menos... Repete o numerador, que é o seno de x, vezes a derivada do denominador. Derivada do cosseno de x, menos o seno de x. Com menos daqui, fica mais. Sobre o quadrado do cosseno de x. Mas isso é igual... Vejamos. Tá igual aqui. É igual... Em cima, fica o quê? Fica o quadrado do cosseno de x, mais o quê? Quadrado do seno de x. Sobre quem? Sobre o quadrado do cosseno de x. Mas isso é igual a quê? Continua aqui. O que fica no numerador? Fica um. Fica um. E embaixo? Quadrado do cosseno de x. Ah, sim. Aqui é seno vezes... Desculpe. Seno vezes seno. Eu coloquei certo aqui e errado aqui, né? Que é a derivada do... É o seno vezes a derivada do cosseno. Que é menos o seno. Com menos aqui, fica mais. Obrigado. Então, fica um sobre o... Isso aqui é um ao quadrado, sobre o quê? Cosseno de x ao quadrado, mas isso é um sobre o cosseno de x. Aí, o quadrado disso, tá? Mas quem é um sobre o cosseno de x? Quem é um sobre o cosseno de x? É quem? Não pode esquecer, não. Não. É a... Não é tentativa e erro, não, rapaz. Tem que dizer o certo. Hã? É a secante. É a secante de x. O quadrado da secante de x. Pronto. Isso, qualquer que seja x no domínio da tangente. Então, tá aí a fórmula. A derivada da tangente é a... É o quadrado da secante. Então, eu posso apagar tudo isso e botar logo a fórmula, tá? Então, a que fórmula eu cheguei? Qual foi? A derivada de quem? A derivada da tangente de x. Quem é? É o quadrado da secante de x. Qualquer que seja x no domínio da tangente. Agora, vamos pra... Qual tangente? Não. Vou pra secante. Depois eu explico. Secante de x, quem é? É 1 sobre cosseno de x. Secante de x é 1 sobre o cosseno de x, não é? Qualquer que seja x no domínio da secante. Mas que é uma função diferenciável. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da secante. Então, isso garante o quê? Quem é a derivada da secante? Tem uma fórmula pra derivada de 1 sobre f. É menos a derivada da f, a derivada do cosseno. Que é menos o seno. Tem o menos da forma e o menos a derivada do cosseno. Sobre o quadrado do cosseno de x. Que é igual a quê? A seno de x sobre o quadrado do cosseno de x. Que eu posso escrever isso aqui, fatorando como 1 sobre o cosseno de x, vezes quem? Seno de x sobre o cosseno de x, certo? Que é o quê? 1 sobre o cosseno. Vim pra cá, apague isso aqui. Então, isso é igual a quê? A secante de x vezes a... Feijinho de x. E essa fórmula, claro, é pra todo x pertencente ao domínio da secante. Tá bom? Então, o que eu demonstrei, tá aí. Demonstrei, vou apagar aqui. Apagar, tá demonstrado. Diga. Posso. Já, já. Então, o que é que eu tenho demonstrado aqui? A derivada da secante em x, quem é? É a secante de x vezes a... Pregente de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da secante. Tá bom? Agora, vamos às outras fórmulas. Eu posso usar essas regras de derivação pra todas elas. Mas eu farei as outras usando a regra da cadeia. Como? Porque é bom que faça outras observações. Me diga uma coisa, pessoal. Quem é o... Quem é o seno de x? Quem é? Em termos do cosseno. Lembra? Esqueceram? Cosseno de... π sobre 2 menos x. E... Quem é o cosseno de x? É o seno de... π sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x real. Isso aí dá uma formulazinha, ó. Uma formulazinha. Se você olhar pra cá... Se você olhar pra cá, pra isso aqui... Quem é a cotangente? Quem é? É o cosseno sobre... O seno. E a tangente? É o seno sobre o cosseno. Então, me diga uma coisa. Onde é que o seno... Quando é que o seno de x é diferente de zero? Quando o cosseno de π sobre 2 menos x é... Diferente de zero. É se somente se. O seno de x é diferente de zero. Se somente se. O cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Então, você tem que o x pertence ao domínio da cotangente. Se e somente se. O π sobre 2 menos x pertence ao domínio de quem? Da tangente. E... Mesma coisa. Mesmo resultado. O x pertence ao domínio da cossecante. Se e somente se. O π sobre 2 menos x pertence ao domínio da... Secante. Por quê? Porque o seno de x é diferente de zero. Se e somente se. O cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Então, tem isso aí. E essa equivalência com duas igualdades. Com... Pergunta a você. Quem é a cotangente de x? Quem é a cotangente de x? Quem é? Cosseno de x. É o cosseno de x sobre... Cosseno de x. Portanto, é o seno de π sobre 2 menos x sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Que dá o quê? A tangente de... X. Aí, essa desigualdade... Essa equivalência aqui faz todo sentido. Porque isso aqui é verdade. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da... Cotangente. Ou seja, a cotangente de um ângulo é a tangente do seu complementar. E daqui sai que a tangente do ângulo é a cotangente do seu complementar. E a mesma coisa vale para a cossecante. Quem é a cossecante de x? Quem é? É 1 sobre o... De x. Que é quanto? Hã? É o seno. É seno. Mas é 1 sobre o... Cosseno de... Mas 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Quem é? É a secante... De x sobre 2 menos x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da... Cossecante. Essas duas fórmulas, elas são úteis em várias situações. Ela diz que a... A última delas diz que a cossecante de um ângulo é a secante do seu complementar. E, portanto, a secante de um ângulo é a cossecante do seu complementar. Mas elas daqui dizem o seguinte, ó. Quem é a cotangente? É a composta da tangente com uma função afim, diferenciável. Eu já sabia que a cotangente era diferenciável. E agora também sai por aqui. Porque a tangente é diferenciável, composta. Mas só que aqui dá a fórmula da derivada. Que a cotangente era diferenciável, eu já sabia. Só que agora eu tenho a fórmula. Tá certo? Então, daí, eu te pergunto. Dessa primeira fórmula aqui, quem é a derivada da cotangente? A cotangente de x é a tangente de π sobre 2 menos x. Aplique a regra da cadeia aqui. Daí, pela regra da cadeia, quem é a derivada da cotangente em x? É a derivada de quem? Da tangente aplicada aonde? Em π sobre 2 menos x. Qual é a derivada da tangente? Então, fica secante ao quadrado de quem? De π sobre 2 menos x, vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x. Que dá quanto? Menos 1. Mas quem é a secante de π sobre 2 menos x? Tá feito aí, ó. É a cosecante. Então, isso aqui é menos a cosecante ao quadrado de x. E isso vale qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. Tá? Agora, e a próxima derivada? A derivada da cosecante. Quem é a derivada da cosecante em x? Muito cuidado aqui, viu? A derivada da cosecante em x é essa composição aqui. Pela regra da cadeia, como é a derivada dessa composição? É a derivada da secante aplicada em π sobre 2 menos x. Qual é a derivada da secante aplicada no número? Qual é? É a secante desse número vezes a tangente desse número. Então, isso aqui fica o quê? A secante. π sobre 2 menos x. Morreu? Não.